Que saudade que eu tenho da escola De brincar com meus amigos no recreio De abraçar a professora que me conhece bem Que saudade que eu tenho da escola De brincar com meus amigos no recreio De abraçar a professora que me conhece bem Saudade todo dia aprender Uma coisa nova para fazer Pois aqui é que eu aprendo a ler e escrever O lugar onde agora está E não vejo a hora de retornar Com os livros encontrar Então tudo começar outra vez Que saudade que eu tenho da escola De brincar com meus amigos no recreio De abraçar a professora que me conhece bem Feliz dia da escola E aí 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 E aí